Boa tarde! Ah, vou esperar a galera entrar, né? Vou esperar ele entrar. Oi, pessoal! Estamos chegando. Vamos entrando. Vamos esperar o professor Marcos entrar, para a gente convidar ele. Oi, Carol! Que bacana! Uau! 90 pessoas entraram de uma vez. O professor já está aí? Vamos ver aqui se ele já entrou, para a gente começar o nosso bate-papo. Chama nós aí, professor. Ainda não. Dá um oi aí, professor, quando você entrar. Bom, enquanto o professor não entra, eu já vou me apresentando, para quem não me conhece. Meu nome é Thais Fujimoto. Eu sou médica veterinária. Me formei na UFU. Fiz pós-graduação em clínica e cirurgia de pequenos animais, pelo Qualitas. Fiz mestrado também pela UFU em cirurgia e anestesiologia veterinária. E, atualmente, eu estou realizando uma pós-graduação em felinos. Dou aula aqui em técnica operatória e patologia cirúrgica de pequenos animais. Além de ser coordenadora e participar lá da clínica como médica veterinária no Centro de Saúde Animal, da Unicef. Certinho? E, pessoal que está entrando, que quiser deixar sua pergunta, daqui a pouco nós vamos desativar os comentários, porque fica muito pesada a live. Vocês podem ir nessa interrogação, ao lado de onde estão os comentários e fazer as perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Estou verificando agora se o professor já está entrando. Deixa eu mandar uma mensagem para ele, para ver se ele visualizou. Saudades também, Carolzinha. Aí, mais aluninhos meus entrando, que gracinha. Lembrando que essa live, para quem é da Unicef, vai receber certificado. Então, vocês podem entrar lá no site da Unicef, vai ficar salvo o link lá para vocês fazerem, preencherem o formulário, fazerem o cadastro para receber o certificado. Agora, o Marcos está entrando. Oi, Marcos! Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. E vocês? Está me ouvindo? Tranquilo? Então, eu só dei uma travadinha agora, não sei se é a minha rede. Está cortando um pouquinho? A internet dele está oscilando um pouco. Tá. Bom, vamos tentando, se ficar muito ruim, a gente vê como que a gente faz. Eu já me apresentei, aí eu gostaria que vocês se apresentassem também para a galera. Então, tá. Gente, eu me chamo Marcos Vinícius, eu sou médico veterinário, sou mestre em esotecnia e atualmente eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal de Lavras, Trabalhando na área de Fisiologia e Metabolismo Animal e sou docente do curso de medicina veterinária da Unicef, ministrando as disciplinas de farmacologia e de clínica integrada no Centro Clínico Veterinário da Unicef. Que bacana! Você também tem uma pós-graduação, não é, Marcos? Isso, eu fiz uma pós-graduação de clínica e cirurgia de pequenos animais pelo Instituto Qualitas. Então, hoje a gente vai falar da relação tutor-animal na quarentena, nesse período de quarentena, de covid, e aí eu separei algumas perguntinhas para você estar respondendo para a gente, que pode estar surgindo dúvida, tanto para os graduandos de medicina veterinária, quanto também para os tutores desses animaizinhos. Com certeza. Uma das perguntas que eu coloquei aqui é se os cães e os gatos, eles podem estar transmitindo a covid-19 para nós. Então, Thais, essa acho que é o carro-chefe de agora, né? Todo mundo sempre preocupado com isso, ainda mais com o surgimento de alguns casos que foram positivos em alguns animais. Esses casos que foram positivos em animais, foi feito PCR, mas cada caso teve uma especificidade. Na China teve casos de alguns cães, dois cães especificadamente, que deram positivos, mas são cães que os donos também eram positivos por covid. Então, os animais, eles tinham contato direto com o seu tutor, e o tutor já positivo, e esses animais apresentaram um teste PCR positivo. Teve também o caso de um gato na Bélgica, teve o caso de um tigre, só que nada ainda foi comprovado realmente que os animais têm esse potencial de ser acometido pela covid e mesmo de transmitir. Todos os casos foram declarados positivos, só que eles ainda estão investigando a fundo mesmo para saber o que ocorreu com esses animais, para eles terem dado positivo. Ainda eles pedem que a gente não feche o diagnóstico, o animal pode dar ou não pode, mas a gente começa a tomar algumas medidas de prevenção, justamente para evitar contato de pessoas que já são doentes com os animais, para diminuir risco aos próximos. Isso significa que a gente tem que afastar desses nossos animais? Não sempre. O que é recomendado hoje? Se o tutor já foi diagnosticado positivo, pede-se que o animal fique um pouco afastado do seu tutor. Isso é o que está sendo recomendado. Mas pessoas saudáveis em si não têm a necessidade de afastar do seu animal. Um problema que está ocorrendo bastante agora, que não são dados oficiais, são só dados de conversa com ONGs, o que elas estão me relatando? Que o número de abandono de animais, não só de cão quanto gatos, aumentou muito por causa da quarentena. Eles não sabem explicar se é por causa do medo dos tutores que tem em relação a se contaminar por meio do seu animal, mas o número aumentou gigantescamente. Eu tenho feito uma pesquisa, junto com a professora Mariana, da Universidade Estadual de Montes Claros, para a gente avaliar justamente essa relação com os tutores e o animal. Que bacana! E um dos questionários avaliados, uma das questões que são contempladas, pergunta se o tutor se distanciou do seu animal ou se ele até doou o seu animal. Em relação de doar seu animal ou desfazer do animal, até o momento ninguém respondeu. E o questionário tem mais de 2 mil respostas. Em relação a afastamento, menos de 1% relatou que se afastou do seu animal. Então, assim, pode ser que o nicho que está respondendo o questionário seja mais de tutores conscientes. Porque esses dados, igual eu te falei, sobre que as ONGs têm relatados, não são dados oficiais. Posteriormente, eu vou tentar coletá-los para a gente subsidiar também o nosso trabalho. Mas está ocorrendo muito. Por falta, principalmente, do consenso e o conhecimento que as pessoas têm sobre as formas de contrair a doença, como que o animal atua nesse processo. Que legal! Você acabou de responder uma pergunta da Laura. Ela tinha acabado de perguntar se esses animais tinham sido abandonados. Estão sendo abandonados. Aumentou o índice de abandono com o COVID. Então, pelo menos, por enquanto, pela sua pesquisa, se for tutores conscientes, não há ainda esse aumento de abandono, né? Mas provavelmente está acontecendo. Legal! E você acha que o corona... Você pode explicar para a gente, assim, qual é a diferença do coronavírus que acomete o cão e o gato e o coronavírus de hoje? Porque alguns tutores podem falar assim, Ah, a gente pode vacinar com a vacina do meu cãozinho? Porque eu vi que o meu cãozinho, ele tem o coronavírus na vacina. Eu vou me proteger? Como que é isso? Gente, isso foi uma coisa bem séria que foi discutida até em alguns órgãos. Saiu algumas notícias de pessoas famosas divulgando, Ah, eu vacino meu cachorro para coronavírus há anos! Então, já existe isso e a gente não sabia. Então, é meio fake news. Realmente, os animais, eles podem apresentar coronavírus, só que é espécie diferente da espécie que acomete seres humanos. Normalmente, o coronavírus que acomete cães e gatos, eles causam mais distúrbio gastrointestinal. O coronavírus humano, ele é responsável principalmente pelas características de alterações respiratórias, que é uma pneumonia grave, a baixa de imunidade, e entre outras características. Realmente, a gente já tem na veterinária um controle para o coronavírus específico de cães e gatos, que está incluso normalmente nas vacinas que são dados, que a população chama de polivalente, V10, V8, antiviral. Normalmente, nessas vacinas já encontram. Na maioria delas tem. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco em relação à fake news, que isso foi uma coisa bem séria. Então, o coronavírus do cão e do gato não é o mesmo que acomete ser humano. A vacina que eu dou no gato, eu não posso aplicar em seres humanos, que é espécie diferente. Então, não tem ação nenhuma. Exatamente. Muito legal. E, assim, a gente tem evitado, né, sair e estar fazendo essa quarentena direitinho. Mas e aqueles cães, por exemplo, um bodercólio que vive dentro de casa, ou até mesmo no apartamento, ou até mesmo aquele shih tzu nosso, né, que gosta de passear, ir para a pracinha, ver a mel, né? Tem algum cuidado específico que tem que fazer para esses cachorros que têm acesso à rua? Realmente, a gente não deveria expor os animais à rua neste momento. Mas, em alguns casos, a gente não consegue. Eu tenho dois bodercólio em casa que eles destroem tudo, se não sair para esparecer um pouco. E o que a gente tenta fazer? Vai em horários mais frescos do dia, em locais menos movimentados. E uma medida que a gente pode adotar quando a gente retorna com esse animal em casa é fazer a higienização desse animal. Não utilizando o álcool, mas a gente pode utilizar alguns lenços umedecidos, higienizar as patinhas desses animais. Porque a gente, às vezes, pensa, eu estou passeando com o meu animal, o meu animal vai estar em contato com a rua e ele pode estar levando o vírus para dentro de casa. Não só o animal, mas o mesmo fato de você estar caminhando, você pode pisar em alguma secreção na rua sem perceber, da mesma forma com que o animal, e entrar para levar para dentro de casa. Então, as mesmas medidas que a gente adota para a gente em relação de higienização, a gente pode aplicar um pouco aos animais, lembrando da sensibilidade dos animais, que não vai passar álcool gel, nem álcool 70 nas patas do meu animal, nem no pelo do meu animal. Eu posso passar um lenço umedecido, posso lavar os membros do animal quando eu retorno para a residência. Então, esses são alguns tratamentos e algumas higienizações que a gente pode fazer no nosso animal, a fim de diminuir esses impactos. Então, água e sabão é recomendado? E secar bastante? Água e sabão. Lembrar que tem que secar bastante, não deixar úmido, principalmente agora nessa época que está começando a esfriar, tem local que está chovendo bastante, tomar cuidado justamente com a umidade. Ah, é verdade. E o frio? Tem algum cuidado que os tutores podem estar tomando com esses animais? Em relação ao frio, a gente tem as espécies, diferentes espécies de cães e gatos que conseguem se adaptar muito bem, tanto ao calor quanto ao frio. Em relação ao frio, a nossa recomendação, principalmente em relação de banho, o que é? A gente pode fazer banho diariamente? Não é o recomendado, a gente fazer banho no nosso animal diariamente. A gente pode fazer banho semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, tendo em consideração o que o meu animal precisa. O meu animal está soltando muito pelo? Ele fica na minha cama comigo? Ele dorme comigo? Então, cada caso é um caso. Mas a gente tem que lembrar, fazer a higienização do nosso animal, dê o banho, lembrar de secar bastante, não deixar o pelo úmido, principalmente em casa, a pessoa que vai dar banho em casa. No trabalho também, a gente está contemplando uma pergunta em relação à forma de higienização do seu animal. Está sendo feito em casa, ou em pet shops, porque a gente tenta diminuir ao máximo de sair e levar nosso animal também. Verdade. E a maioria das pessoas falam que dão banho em casa e que tem o maior cuidado em secar, bater o secador, tomar cuidado para não cair água dentro do conduto auditivo, secar os membros. Isso são os cuidados principais que a gente tem que ter com o nosso animal, principalmente durante esse período de frio, esse período chuvoso em algumas regiões. Que bacana. E você comentou que alguns animais dormem em cima da cama, tem essa relação mais afetiva com o tutor. Agora, com o Covid, você acha que como está essa relação? Você também fez alguma pesquisa? O efeito direto do animal com o ser humano, que fica em contato domiciliar, dentro de casa, na cama, a gente não avaliou nada do tipo. Pelo que a gente observa na divulgação dos questionários, que quando a gente divulga, normalmente as pessoas dão um feedback para a gente, que responderam, o que achou, se poderia contemplar mais alguma questão. A maioria fala que a vida está normal com os animais, que continua tranquilamente, igual eu falei, que a taxa pelas respostas de abandono e de exclusão do seu animal são bem reduzidas, só que talvez a realidade é outra. mas em relação a esses tutores que têm essa consciência com o seu animal e mantém o seu animal dentro do domicílio, eu não tenho observado nenhuma alteração em relação a esse comportamento, não. Que bacana também. As perguntas estão abertas, os comentários também, quem quiser fazer perguntas, a gente está aqui para responder. Enquanto isso... O que eu não souber, a Thais não está aí, pá. Ai, que isso. Sabe tudo. Enquanto isso... Quer falar mais alguma coisa, Marco? Gente, eu acho que é um prazer estar aqui conversando com todo mundo. A Thais também sabe. A gente está... Durante essa pandemia, aparecem muitas fake news aí, que as pessoas vão divulgando e acaba que os médicos veterinários vão tentando moldar de um jeito para acabar não ficando um caso alarmante. Não só em relação à pandemia, mas toda a relação que a gente tem com o nosso animal, que a gente chama da relação tutora-animal, a gente tem que levar sempre em considerações várias características. Eu citei anteriormente do caso de abandono de animais que as ONGs têm relatado com o maior caso, casuística. A gente só tem que lembrar que a gente, ao adotar um animal, ao comprar um animal, o animal tem toda uma necessidade que a gente tem que levar em conta antes de fazer a aquisição desse animal. O animal tem algumas raças que necessitam de banhos diariamente, rotineiramente, outras espécies não. Tem animal que é adaptado ao frio, outro adaptado ao calor. A gente tem que saber isso, principalmente em relação aos custos. É muito comum hoje em dia, eu acho que não só para mim, mas como você também, Thais, e todos os veterinários, muitas pessoas que compram os animais para tentar procriá-los, ou apenas porque ganham, e depois o animal apresenta alguma doença, e o tutor chega para a gente assim, ah, eu não tenho como gastar, eu não sabia disso. Então é muita falta de informação que esses tutores apresentam, e acaba interferindo diretamente, não só no animal, mas também em toda a rotina da nossa clínica. porque os animais chegam para a gente, a gente tenta abordar da melhor forma possível, e às vezes a gente não tem um respaldo, a gente não tem o tutor junto com a gente para tentar sanar e melhorar o quadro do animal. Então a gente tem que salientar muito da importância que a gente tem, abandonar animal é crime, então já tem pena para isso, a gente tem que tomar um cuidado. Se alguém ver caso de abandono, pode denunciar, porque é uma coisa muito grave, e é considerado como abandono de incapaz. É muita judiação a gente abandonar um cachorrinho ou um gatinho, que não sabe se virar, foi acostumado a ser criado dentro de casa a vida toda, e é parte do coração. E teve algumas pesquisas anteriores, que relataram que o Brasil era o país que mais abandonava animais idosos. Quando a pesquisa foi realizada, os outros países, quando os animais ficavam idosos, os donos pegavam mais amor por esse animal, os animais ficavam mais tempo com os tutores. E o Brasil era o contrário, quando os animais ficavam idosos, as pessoas jogavam fora, não queriam saber, não tinham a maior preocupação com esse animal. E por que no Brasil acontece isso? Porque quando os animais estão ficando idosos, a maior predisposição a doenças, a enfermidades, são acometidas por esses animais. Então, a fim de não ter custo com esses animais, o que eles fazem? É mais fácil você descartar, abrir o portão e deixar o animal sair para a rua, do que ter uma consciência de cuidar do seu animal. É verdade. Isso quando eles não querem eutanasiar simplesmente por uma doença que tem cura, né? Isso acho que é a coisa que todo clínico morre quando um tutor chega falando que quer eutanasiar seu animal. Ah, eu não tenho... A desculpa que eu mais recebi foi essa. Ah, eu não tenho condição para cuidar dele mais. Eu prefiro aquele negócio. Aí você pergunta, que negócio? Ah, é aquele remedinho que dá para ele dormir. Aí você tenta conversar, não, mas não é assim. A doença dele tem tratamento. Ah, doutor, mas eu já não consigo. Então, a gente pode tentar procurar outros meios, tenta procurar alguém que quer adotar, outra forma, mas eu não pratico essa conduta em animais com doenças com tratamento. É muito complicado, né? Teve uma pergunta aqui, perguntando se com essa queda de temperatura a gente tem que evitar mais ainda de sair de casa com o animal. Não evitar sair. A gente evita por causa do coronavírus, coronavírus, mas não de evitar sair por causa da temperatura. Hoje a gente tem muitos aparatos para a gente. A gente tem luvinhas para cachorros, roupinha, que deixa muito mais confortável. Não só o cão, mas também o gato hoje em dia, que antigamente a gente nunca imaginaria que o gato poderia estar usando um peitoral e passeando na rua. Hoje já é comum a gente observar. Então, lembrando do frio, a gente só tem que ter alguns cuidados em relação a algumas espécies de animal. Um animal de pelo curto, que sente mais frio. A gente evita sair com esse animal, principalmente nos horários mais frios do dia. Já tem alguns animais, como o husk siberiano, animais de pelo longo, que eles adoram essa época de frio. Eles se sentem extremamente à vontade. Então, a gente tem que levar em consideração, realmente, qual é o meu animal, qual é o temperamento, qual é as características do meu animal. Se for um animal que tem características de sentir frio, a gente agasalha ele um pouco melhor. Agora, se é um animal acostumado e adaptado, a gente pode passear sem medo, pode deixar o animal ser feliz, deixar gastar suas energias. Bacana. Houve um pedido aqui, nas perguntas, falando para a gente comentar como que pode ser esse banho dentro de casa. Um banho dentro de casa. Isso. Banho dentro de casa, o que a gente tem que pensar? A gente tem que dar e usar produtos destinados a banho de cães e gatos. É comum aparecer pessoas que falam assim, ah, eu dou banho no animal em casa. O que você usa? Ah, eu uso o meu shampoo. Ah, eu uso o meu sabonete. Não, não é o recomendado. Porque o pH da pele dos animais é diferente da nossa pele. E o shampoo que atua nos animais, que tem necessidade nos animais, é diferente do nosso shampoo. As características que tem no nosso shampoo é diferente das características do shampoo do animal. Então, o que a gente preconiza? Vai dar banho no seu animal? Toma cuidado com o condutor auditivo para não deixar cair grandes quantidades de água. Você pode tanto abaixar a orelhinha do seu animal quando estiver dando banho, ou colocar um pouquinho de algodão, justamente para tentar absorver essa maior quantidade de água, diminuir com que a água entre. Quando você for dar banho, abaixar as orelhinhas, molhar, passar o shampoo, esfregar bastante. Depois lembrar de enxaguar para tirar todo o produto. Secar bastante com toalha. E em alguns casos, você pode até bater o secador para finalizar em animais de pelo longo. O que a gente sempre gosta de pedir é para a gente dar a recomendação de dar banho sempre nos horários mais quentes do dia. Que aí a gente favorece para poder secar o animal. Tem alguns tutores que gostam de associar o banho com o passeio. Que aí dá banho no seu animal, seca ele com a toalha e passeia com o seu animal, dá a volta no quarteirão, alguns minutinhos, só para o animal poder secar mais rápido. Acho que esse é o principal. Tomar cuidado com os produtos que a gente utiliza, lavar, enxaguar bastante para tirar todo o produto e secar muito bem. E tomar sempre cuidado com os ouvidos, igual você comentou, né? Isso. A Carol falou assim, a minha cachorrinha não adapta a usar casinha e coberta. Ela é mestiça e de border collie. Devo me preocupar? Eu não me preocuparia porque eu tenho dois aqui e eu vou te falar. pano, eles não é fã. Nem casinha, nem nada. Tudo que eu comprei, eles destruíram tudo. Eles adoram deitar no chão, de barriga no chão, de perna para cima. Justamente porque eles têm uma produção de pelo mais excessiva, eles têm um animal que tem uma dupla camada de pelo e eles tendem a sentir um pouco mais de calor comparado com os outros animais. A gente fala assim que são características da raça, mas cada animal ele apresenta um comportamento. Pode ser que tenha algumas pessoas que têm border collie que adoram ficar em caminha, debaixo de coberta, porque é o comportamento do animal e cada animal é assim. A gente não consegue interferir. Cada animal tem um comportamento diferente. É único. Mas você não deve se preocupar, não. É normal se o border collie não quiser ficar na casinha. Você pode até tentar fazer alguns comportamentos, induzir seu animal para ver se ele fica mais. Que é talvez você condicionar ele a dar algum petisquinho na caminha ou fazer alguma outra técnica para acostumar, mas não tem problema nenhum, não. Ela falou que a maia destrói tudo. Então é parecido com o seu. Eles são terríveis. São terríveis. A gente não vive sem, mas são terríveis. A Pri está perguntando se tem alguma dica para dar no frio para o bulldog francês dela para não sofrer tanto, já que a respiração dele já é ruim e o pelo dele é curto. O que eu vejo, principalmente na clínica, para bulldogs e cachorros braxefálicos? Eles pegam alergia muito fácil. Qualquer coisinha eles pegam. E eles adoram ficar debaixo dos móveis, que normalmente são os lugares mais difíceis de a gente higienizar. A gente pede sempre para manter o ambiente que os animais têm acesso o mais limpo possível. Deixar sempre a cobertinha do animal, sempre acesso livre para ele e sempre proporcionar o melhor conforto. Pode colocar a roupinha justamente para proporcionar esse maior conforto para esse animal e deixar sempre à disposição uma caminha, uma cobertinha e um ambiente mais higienizado. higienizado. Certinho. Achei legal que você comentou da adoção. Eu acho que a adoção também deve ter aumentado, né? As feiras de adoção, pelo menos aqui na minha região, elas acabaram que diminuíram um pouco. Mas a gente vê nas redes sociais a divulgação das ONGs para estimular a adoção do seu animal. E esses dias mesmo eu estava vendo no Instagram algumas pessoas publicando da importância que tem da gente adotar um animal, resgatar um animal, do que a gente ficar estimulando o comércio de animais. Porque às vezes a gente está gastando um burro de dinheiro para comprar um animal, sendo que a gente poderia estar adquirindo outro. porque qual que é a função dos cães hoje nos lares? A principal função dos cães hoje é principalmente como companhia para suprir vínculo emocional. Então aquela função que os cães apresentavam antes que era de guarda e vigia, hoje não é tão visto. Ainda tem alguns locais que utilizam, mas a principal função dele na sociedade é principalmente de vínculo emocional que chegam a ser considerados até como membros das famílias. Com certeza. Tem famílias que nem engravidam e utilizam o seu animal, compram um animal justamente para suprir essa necessidade de vínculo. É comum acontecer isso em famílias onde os filhos já saíram de casa, os pais ficam sozinhos, sentem falta de ter alguém perto, acabam adotando, adquirindo um cãozinho. Então a gente tem que lembrar disso. E a gente pensa, se eu estou tendo um animal justamente para eu ter um vínculo emocional, para eu ter um carinho, eu não preciso necessariamente ter que comprar um animal. eu posso adotar um animal. Quando você está comprando um animal, você normalmente está querendo algum animal com algum padrão de raça definido. Os SRDs, a gente às vezes pega um filhotinho achando que vai ser porte pequeno, acaba sendo que é porte médio, então a gente acaba que não sabe direito. Mas em relação ao nosso amor e nosso afeto e ao afeto que os animais têm para a gente, não tem diferença de raça. Todas as raças vão te dar afeto e carinho da mesma forma. Sensacional. Tem outra pergunta aqui da Laura. Ela falou assim, atualmente, qual a maior dificuldade que vocês encontram na clínica levando em consideração o problema atual? Eu acho que a maior dificuldade que eu levo na clínica é falta de informação. A principal dificuldade que eu tenho é essa. Porque até para a gente tentar estipular uma terapia, se você não souber explicar, conversar e mostrar, a gente acaba que não consegue pegar o tutor para a gente. O que eu falo de pegar o tutor para a gente? Que o tutor tem que abraçar a causa da mesma forma com que a gente abraça. porque mesmo que eu passe o melhor medicamento para o meu animal, se o tutor não abraçar e não falar para mim, se não, vou fazer dessa forma, a gente não consegue resolver. Então, acaba que a falta de informação e essas fake news que eu citei antes, acaba que atrapalha um pouco. Porque, às vezes, você leva informação para o tutor, só que ele viu na internet outra coisa. E, às vezes, ele confia muito mais na internet do que em você. e hoje é muito comum com que os tutores chegam praticamente com o diagnóstico do Google na clínica da gente. Chega assim, ai, doutor, o animal está assim, eu olhei no Google, ele está com isso, é isso, tem que passar um remédio, às vezes nem é. Às vezes acerta, mas na maioria das vezes erra. Então, para mim, a principal característica que atrapalha na clínica é a falta de informação. E você, Thais, qual que está sendo a principal problema que você está encontrando aí, nesse momento? Então, eu trabalho mais com cirurgia, volante, né? Agora, como está suspensa nas clínicas, em questão de coronavírus, eu não saberia dizer. Mas, em questão anterior, né, ao COVID, o que eu via nas clínicas, realmente, seria a falta de informação. E, às vezes, a pessoa realmente querer tratar sem chegar a um diagnóstico. Isso também me frustra bastante. Você precisar, pelo menos, fazer um hemograma para saber se realmente ele precisa de um antibiótico. Enfim, né, é muito frustrante a pessoa achar que você vai bater o olho e chegar ao diagnóstico assim. É, a gente, a classe nossa, ela é um pouco, pouco não, ela é muito desvalorizada e a gente é muito cobrado para resolver os problemas e a gente não é valorizado como tal. A gente tenta resolver do melhor forma possível e, às vezes, a gente não tem todo o subsídio para a gente dar um diagnóstico. A gente, eu tenho vários contatos com diversos veterinários em diversos locais do Brasil e eu acho que muitos veterinários, eles acabam, eles formam uma profissão e, com o passar de um tempo, eles acabam ficando um pouco frustrados com a profissão justamente por causa disso. A gente que forma veterinária, a gente ama tanto cuidar dos animais que, quando a gente vê um empercilho na frente que a gente não consegue, às vezes, o animal está doente e a gente fala nossa, eu preciso fazer tal exame para eu conseguir diagnosticar, só que o tutor não tem condição, a gente tenta diminuir o preço com o laboratório, dar medicamento de graça que a gente tem de doação, faz alguma coisa e, às vezes, a gente não consegue. Então, isso acaba que frustra bastante, acho que a nossa classe acaba que tem muitos veterinários que estão frustrados com a profissão, só que eu falo com vocês, gente, não desistam que nossa profissão é a profissão mais linda do mundo. É verdade, é incrível, né? Realmente, quem faz veterinário para mexer com pequenos é porque faz por amor mesmo. Eu, pelo menos, tenho minha gatinha, meu cachorrinho e eu amo eles e todos que chegam na clínica tipo, ai, que fofinho e quer fazer aquela vozinha. A gente tem que fazer, só que a população tem que lembrar que a gente formou porque a gente ama isso, só que a gente não paga nossas contas com amor. então a gente tem que ter o respaldo e todo o auxílio deles para a gente conseguir trabalhar da melhor forma possível. Tem um comentário aqui, mas ele não está completo, estava falando assim, eu estava assistindo lives de alguns especialistas infelinos falando sobre covid e o tratamento. A pessoa poderia, por favor, colocar nos comentários o restante para a gente saber o que que está falando. Fala aí, Duda. Ih, está a Duda. O que você está querendo saber? Vamos ver se ela vai colocar aí, ela deve estar digitando. E aí, na cidade, como é que está, Thaís? Você tem ficado sabendo dos casos de animais abandonados, de algumas suspeitas que as pessoas levantam sobre o animal estar com covid, alguma coisa do tipo? Ah, então, aqui na cidade está igual sempre, na verdade, tem animal sendo abandonado, animal sendo adotado, a gente vê que está vivendo a vida normalmente, andando de máscara. Ó, a Duda respondeu. Tem algumas expectativas a respeito do tratamento humano refletir na PIF. Qual a opinião de vocês? PIF é peritonite infecciosa selina. Eu não li nada a respeito disso ainda. Você já leu alguma coisa, Thaís, a respeito disso? Não, mas, assim, eu acredito que o tratamento humano refletir em algo da veterinária, assim, no gato, na PIF, pode até ser por serem da mesma família, né, mas é só especulação, eu acredito. Tanto que a gente tem as medicações que estão sendo utilizadas para humanos, a gente ainda não tem nenhuma comprovação científica da total efetividade, da toxicidade desses medicamentos, então, muita coisa a gente utiliza que a gente chama da veterinária de fazer os cuidados suporte, né, cuidar a sintomatologia que o nosso animal apresenta, que no caso é o paciente humano. a gente trata muitas enfermidades, se o animal está com pneumonia, a gente entra com todo o tratamento suporte para pneumonia para melhorar o estado imunológico. Então, só em seres humanos, como em animais, a gente adota essa parte. Eu acho que de agora para frente a gente vai desenvolver novas técnicas, né, afim de, justamente devido à pandemia, a gente vai tentar colocar no mercado medicamentos mais eficazes, mas tudo isso a gente leva um tempo para a gente poder disponibilizar isso. As empresas de formulação de medicamentos, elas estão correndo contra o tempo para ter vacinas ou algum medicamento. Só que a gente sabe que nada é fácil, a gente tem que fazer testes antes, depois dos testes, vem outros testes em seres humanos, até a liberação do medicamento e de vacina, dependendo do que for, pode levar até anos. A gente sabe que por causa da pandemia, todos os medicamentos e fármacos relacionados ao tratamento e o seu desenvolvimento está sendo muito acelerado, porque a gente tenta combater da melhor forma possível. Mas rotineiramente para lançamento de algum fármaco ou com alguma vacina, a gente leva anos até a gente ter a liberação. Então, eu imagino que se em seres humanos já está difícil a gente fazer esse controle, em animais, eu acho que vai ser bem posteriormente, a gente vai ter um tempo maior para a gente ver, para a gente relacionar o efeito deles com os seres humanos, como que eles agem no organismo do animal, qual que é a forma com que esse fármaco vai ser metabolizado, o mecanismo de ação, é um tempo hábil para a gente conseguir chegar a todos esses resultados. É verdade, por enquanto é só especulações mesmo e estudos sendo realizados, não há nada comprovado. Ai, gente, eu quero agradecer ao pessoal que está mandando mensagens bonitinhas para a gente, falando que o Marcos é um excelente professor. Gente, tem alunos meus aí mandando mensagem, todo mundo querendo ponto extra nessa reta agora. entendi. Até parece, com certeza eles têm muito carinho realmente por você. Tem uma pergunta da Laura falando que leu um artigo que falava que o plasma obtido através dos equinos poderia auxiliar no tratamento do COVID-19. Se a gente viu algo sobre isso. Plasma dos equinos auxiliando no tratamento do COVID-19. A única coisa que eu vi de plasma relacionado ao COVID-19 é o quê? Eles estavam pegando pacientes humanos que já tinham se curado do COVID, estavam coletando o sangue desses animais, se centrifugavam, pegavam plasma, onde tinha anticorpos que ajudaram no combate da COVID, que eles iam começar a utilizar isso em algumas terapias. Só que para a gente conseguir, a gente lembra que plasma não tem só anticorpo. Plasma tem várias outras características sanguíneas, que a gente pode ter até reações anafiláticas contra o nosso próprio organismo. Então, são tudo coisas muito recentes, sabe? Em relação à utilização de plasma equino para o combate do COVID, eu não faço ideia. Me manda até depois para eu dar uma olhadinha, porque realmente eu só ouvi falar de realmente plasma humanos de pessoas que já tiveram a doença e foram curados da doença. Talvez, Marcos, tenha alguma coisa que você fale nesse sentido, porque o soro antiofítico, por exemplo, é feito do plasma do equino, né? Então, talvez eles estão tentando fazer algum experimento nesse sentido, mas ainda são especulações. Especulações, é. Tudo em relação a animal com COVID-19, a gente não consegue fechar, bater o martelo de 100%. Na biologia, nada já é 100%. E agora, por causa do COVID, tudo uma coisa recente, nova, a gente tem muitas especulações, muitas notícias de possíveis causas, possíveis tratamentos, possíveis medicamentos, mas são tudo possibilidades. Não tem nenhum tratamento já descrito, nem nada do tipo, não. Sim, a gente tem que continuar pensando positivo que isso vai passar logo e que a gente vai achar logo o tratamento, né? Isso aí. É, a Michelle quer tirar uma foto? Nossa, faz uma pose aí, bem da hora. Vamos sorrir. Sorria. Aí, depois eu peço para ela mandar para a gente. Então, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? A gente já está quase chegando no final da live, a gente ainda tem alguns minutinhos, se alguém ainda tiver alguma dúvida para os professores, vamos aproveitar que eles estão aqui. o link para os alunos da Unicef terem acesso ao certificado, já foi divulgado para eles, está tudo certinho? Está lá no site, é só entrar lá no site, vai ter o link, aonde foi divulgado, vai ter o link lá para fazer o cadastro, é um formulário, vocês vão frente. Acabou de avisar que o formulário já está no site, vocês entram lá onde está a notícia da live, no site do Unicef, www.unicef.edu.br, vão lá nas notícias, onde está a notícia da live, no finalzinho da notícia, está lá o link para vocês poderem preencher o formulário e ao final da live nós vamos disponibilizar também na bio do nosso Instagram, o que está lá é da live de ontem e eu vou atualizar com a de hoje. Ok, pessoal? Recado da Michelle. Então, quem gostou, se quiser seguir... Tem mais uma perguntinha aí da Laura. Ah, tem mais uma pergunta. A Laura fez outra pergunta. E nós, como estudantes, podemos auxiliar ainda mais agora na informação para pessoas que não têm todo o conhecimento? Eu acho que esse é um dos principais papéis, não só dos estudantes, mas de todo mundo. Quando a gente tem um pouco de conhecimento, acaba que é uma obrigação nossa levar esse conhecimento para todas as pessoas. A ideia do formulário que eu desenvolvi para a gente, junto com a professora Mariana, para a gente avaliar essa relação tutor-animal durante a quarentena, ela não busca só coletar dados, mas também levar dados para os tutores. Igual eu falei que normalmente a gente tem o feedback muito legal das pessoas que respondem. Tem pessoas que ficam com dúvidas e mandam, perguntando, mas por que acontece isso? Por que é assim? E a gente, da melhor forma possível, tenta sanar essa dúvida que a gente não sabe, a gente pesquisa. E a gente vai levando essa informação justamente para diminuir o caso dessas fake news e diminuir o susto em relação ao problema que a gente tem dos animais terem a doença, dos animais servirem como vetor da doença. Então, a gente tendo a informação correta, acaba que é um dever nosso, não só como estudante profissional, mas de todo cidadão, é informar as pessoas. Legal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser ainda fazer, ou se não, se quiser passar a seguir o Marcos ou eu no Instagram, fazer perguntas por lá mesmo, dar ideias de novas lives, a gente está aberto, né? Nossa primeira live, é a minha primeira, é a sua primeira, Marcos? A minha é a primeira. Então, é a nossa primeira live, mas quem sabe com assuntos novos, os irrelevantes que vocês mandarem para a gente, a gente não vai fazendo outros para acrescentar também para vocês, a gente vai aprendendo junto, né? A Thais, ela mexe muito com felinos, então ela ama felinos, quem gosta de felinos, vai atrás da Thais, porque ela gosta de felinos. Eu gosto mais da parte de fisiologia, metabolismo e nutrição, a clínica também está no coração, não tem como tirar a clínica de dentro da gente, não. Bacana. Então é isso, gente, beijos, até mais, até a próxima. Eu queria agradecer ao convite da Unicef, a Thaisinha está aqui participando junto, nós somos colegas de profissão, estamos sempre grudados aí na clínica, e queria muito parabenizar a Unicef pelo intuito, o desenvolvimento, justamente para levar conhecimento, não só para os nossos estudantes, mas toda a população, e vai auxiliar bastante, acho que é um processo muito dinâmico, todo mundo tem gostado muito, queria parabenizar a instituição e agradecer todo mundo pelo convite de estar aqui hoje. E você, Thaisinha, por estar aqui, nós dois batendo esse papo. Obrigada, gratidão também, Márcio, por ter aceito o convite, na Unicef, ter esperecido muitas coisas para a gente, e eu acho que, há um comentário aqui, a Carol, quero voltar para a clínica, quero formar. Não, vai formar, todo mundo, vai passar, vai passar. Vai passar, isso mesmo, vai passar. Não, mas com certeza a gente vai voltar ainda mais fortalecido, uma clínica maravilhosa, que já está pronta, quase, para vocês usufruírem mais ainda. Isso, o espaço é seu, gente, vocês que mandam. Então, abraço, gratidão, obrigada, gente. Tchau, obrigado, gente.